E aí meus lindos, então, hoje eu separei pra vocês 8 dicas pra você que tá começando no jogo agora. Então se liga no vídeo, vamo! Primeira dica é o seguinte, você que tá acabando o tutorial, aquele primeiro mesmo de aprender a fazer as coisinhas que a Elia te ajuda, você acaba ele e já vem direto aqui na sua conta e manda transferir pra Come To Us Hive. O que que significa isso? Significa que você tá protegendo a sua conta. E se você pretende começar um jogo, é sempre melhor que você proteja. Além disso, ainda tem uma recompensa de 30 cristais na primeira vez que você transfere pra Hive. Então já comece transferindo, facilitando sua vida e desvinculando ela do Facebook ou do Google Chrome, que é onde você começou. Dica número 2, adicionar os amigos é super importante. E assim que você chega no level 8, você tá liberado o chat. Você pode vir aqui nos grupos 141, no chat 141, no chat 9000, no chat 9001 e no chat 55. Todos esses canais que eu te falei aí são canais brasileiros. Você simplesmente vai chegar e falar, eu tô precisando de entrar fazer Firemonhell, me ajuda por um dia, me ajuda só pra me fechar Firemonhell, um rap pra fechar Firemonhell, alguma coisa do tipo. E vai adicionando. Ou simplesmente vem clicando na galera e vai clicando em pedido de amizade, que alguém vai te adicionar. Se você for fazer essa parada de só clicar, você pode chegar em qualquer site, em qualquer chat que tem chats gringos. Tem muita gente gringa que ajuda muito e os caras tem monstro forte. A dica é o seguinte, tenta adicionar a galera até você conseguir uma lista de amigos desse estilo aqui. Todo mundo com mob level 40, entendeu? A maioria pelo menos pra te levar pra cima, entendeu? Uma outra dica pra adicionar amigos é você ir nas lives BRs. Muito canal faz live BR. Eu mesmo faço live todo dia às 18 horas, às 20 de Summoners. Você chegando na live e pedindo, a galera da live ajuda. Então, tá precisando de amiguinhos pra lista? Isso vai te ajudar bastante. Então, vai lá nas lives, vai nos canais e sai clicando em todo mundo até conseguir. Leve isso como uma missão de jogo, porque isso vai te fazer ir muito pra frente. Muito pra frente. Dica número 3. Agora é pra economizar energia. Quando você começa, você vai dar no level 1. E cada level que você ganha, essas energias vão pro topo novamente. As energias que você pode gastar. Então, sempre que você fique ligado na quantidade que tá pra ocupar o próximo level, que aí você conseguirá sempre gastar o máximo de energia possível. Faltou aquele pouquinho pra ir pro outro level? Uma boa dica é vender árvore, véi. Se você vender essas árvorezinhas do mapa aqui, ó, remover, você ganha experiência, ó. Tchum! Tirei e ganhei 5 de experiência, entendeu? Então, você ganha experiência removendo essas árvorezinhas do mapa, pedra e etc. Então, precisou o par de level, não tem mais o que gastar, vai removendo a árvorezinha até o pau próximo subir as energias e poder gastar de novo, beleza? Essa dica agora, galera, é a número 4. É uma dica bem chatinha de se fazer, mas que vale muito a pena. Quando você chega em Faimon e fecha o Faimon, você ganha aqui um LD. Aqui não mostra, é nas missões. Você ganha um Light Dark, fechando a primeira vez Faimon. Se você tiver todos os amigos level 50, quando você reseta a conta, aqui, ó, no reset, pá, opções, resetar jogo, você não perde os amigos, você só começa de novo, mas você continua com seus amigos que você adicionou. Então, você adicionou lá 50 amiguinhos, 40 amiguinhos level 50, que aguentam fazer o mapa até Faimon, fecha esse Faimon a primeira vez, ganha esse LD e vai sumonando e resetando a conta até você conseguir um Light Dark que vai te ajudar. Eu não falo pra você conseguir um Light Dark 4 estrelas ou um Light Dark 5 estrelas muito bom. Eu falo pra você fazer isso até você conseguir um Light Dark 3 estrelas muito bom que te ajudam. Tipo a Mantura, tipo um Basalt ou mesmo o Exir. Eles te ajudam bastante no início como mob auxiliar. Uma Mantura, por exemplo, ou um Basalt, te garante um Toa bem mais tranquilo. Então, faça esse Faimon assim até você conseguir. É uma opção, é, demora uma hora e meia a duas horas pra quem já tem os amigos. Pra quem não tem os amigos demora muito. Por isso, a dica dos amigos é de antes. Tenta adicionar os amigos e façam isso pra você iniciar o jogo. Só essa brincadeirinha aqui, dependendo do mob que você tira, te adianta um mês de jogo. Então, vale muito a pena. Dica número 5. Não sumone cristais no início. Guarde seus 750 cristais que você vai juntando pra comprar o pacote premium. Não é só pelo pergaminho extra. Porque se você sumonasse lá e sumonasse aqui, você ganharia um pergaminho extra. É pelas pedras de mana. No início tem pouca pedra demais. E aqui você consegue a mana que você precisa já pra sumonar os 11 pergaminhos. Então, foque em comprar o pacote premium extra. Ah, Zeg, até onde eu vou poder ficar comprando esse pacote no early game? A dica é o seguinte. Mantenha isso até você tirar um nat 5 ou um nat 4 changed game, que a galera chama. Ou seja, um nat 4 muito bom. O que são esses nat 4 muito bons? Shasun, Luxem, Hua. Eu vou mostrar pra vocês que estão no early game quais são mais ou menos aqui. De início, essa é a Hua, o Luxem é esse aqui. O Galion também pode ser contado. Não quer dizer que eles vão te ajudar no early game, mas quer dizer que daí você já tem algo pra evoluir. Algo que você vai focar assim que você acabar os mobs básicos. Que é o que nós vamos falar agora na dica 6. Dica número 6. Essa é muito importante. No início do jogo, você tem apenas 5 mobs pra você focar. Se você não tirar nada diferenciado. Então, foque nestes monstros. Primeiro monstro, Laps. Esse monstro de um jogo te dá, e ele é muito bom. Até com as runas iniciais, que o jogo também te dá emissão de Vampire. Ela consegue fazer um Fire Moon Hell. Mas vamos deixar esse monstro no level 35. Não vamos passar ele pra 40, beleza? Bernard, outro monstro que vamos deixar no level 35. Mas esse é importante que você consiga deixar full skill. Como deixa full skill? Pegando outros Bernardes. Tem um mapa que dropa. Logo antes de Fire Moon Hell, você vai ter um mapa que dropa ele. Você pode ficar farmando normal até conseguir todos eles. E deixa ele full skill, level 35. Bela! Esse é um dos mobs que nós vamos levar pro 40. Um dos primeiros. Esse monstro dropa domingo na Masmorra Secreta. Quando um amigo seu dropar ele na Masmorra Secreta, você pode adicionar esse amigo e pegá-lo também. Outro mob que dropa em mapa os elementais dele. E dá pra você deixar full skill, beleza? Então vá pro mapa e deixe esse mob full skill. É importantíssimo também. Veromos. Este é o mob que mais vai mudar seu jogo e garantir seu gigante B10. Que é o primeiro objetivo. E ele você vai fazer na fusão. Então desde o início, foque em guardar os mobs da fusão dele. Cuidado pra você não dar eles de food, beleza? E por último, a Xenon. A minha já tá parada e vocês veem que eu deixei no level 35. Ela vai te servir muito no early game, mas depois você não a utiliza mais. Mas deixa no 35. É um mob 2 estrelas que dropa até na lojinha. E é obrigatório também estar com as skills upadas. Ok? Dica número 7. 7. Então, desde o início de jogo, quando você sumonar, quando você der sorte, os raios vão brilhar e vão vir 4 estrelas. Não jogue nenhum fora. Eu quero mostrar pra vocês o tanto de 4 estrelas que eu tenho. Não joguei nenhum fora. Estão todos aqui, mesmo que você não vá usar. A ideia é que de tempos em tempos, a Campuchos bufa alguns mobs. E esses mobs acabam ficando muito bons. Então se você não tem ele, você vai se arrepender. Um exemplo disso é o Garo. Esse mob ficou perfeito agora. Tá dando pra usar até no competitivo do jogo. E muita gente já teve e jogou fora. E por último, nós vamos pro objetivo de arena. Essa arena não existe no early game, porque é só farm. Você vai deixar uma defesa com um monstro aqui só. E vai ficar batendo nos carinhas toda semana, gastando as 10 asinhas. O que você deve comprar com essas 10 asinhas? Devmon. Obrigatoriamente, compre esse Devmon toda semana. É um por semana. Compre ele toda semana e guarde. Guarde pro Veromos. É o primeiro monstro que tem que tá full skill com isto aqui. Segunda coisa que você vai pensar é no custo-benefício, que são a planta misteriosa aqui. E a sua santuária de energia. Porque eles aumentam seu nível de energia e aumentam a quantidade de produção de energia no dia. O que faz você poder jogar mais, consumindo menos recursos. Ok? Então é isso, meus lindos. Foram 8 dicas aí pra você começar bem o jogo e continuar desenvolvendo aí. Que eu vejo que tem muita gente iniciando hoje que ainda tem esses pequenos erros. Então se você gostou do vídeo, já deixa seu like aí. Um beijo na bunda e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!